Música 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 Gê choche pinga, amabubia machububu na Migo man Gê choche pinga, amasigrutia machububia zumburidji spasi man Gê choche pinga, amasigrutia machubu na Migo man Gê choche pinga, amasigrutia machubu na Migo man Gê choche pinga, amasigrutia machubu na Migo man Chiri up, chiri down, chiri side by side chiri down Chiri up, chiri down, chiri side by side chiri down Ache-tacuna, ache-raza Ache-tacasa, ache-dropa Ache-taca, ache-taca-golfo Musiartupi, wetiri Are ni lost suspection Darin ganando se suspect Go de butia, wekita-digana Ache-tu na butia ni Are, are, are Are, are Buti, are, puti Are, buti, are puti Are, buti, are puti Are, buti, are puti Bootho, Bootho, Bootho Bootho, Bootho Bootho, Bootho, Bootho Bootho, Bootho, Bootho 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 Bootho, Bootho, Bootho Bootho, Bootho, Bootho Dems o nome do seu ser reán. Explora donna o Limpari. Boa Valente! Doi! 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 Avar 내� waario para todos os afirmados que a gente Hernandez jimbiria para dar a palma. Toma la na trilha dos cavallecas De hecho, continue irem! Meme, titeurem me aproximando, titeurem me Gatoriano, como tu cantas me nasce. Bom dia." Daça cima poco quizledo seus fios. Dando seu tempo numelo temo estallesada. Eu não vou passar por mim. Ale, tá muito que tá